Olá, seja bem-vindo ao EXP Resolve. Sou Cláudia Fumi e estou com você aqui para uma questão de linguagens. Nós começamos aqui no comando e nós temos no texto o verso tatuado no corpo de José é reivindicado pelos herdeiros do poeta, que não aceitam sua exposição pública. Então a gente tem aí um verso que é do José e não é para expor publicamente. Vamos ver essa situação aqui. José tinha um verso do poeta morto tatuado na barriga, logo abaixo do umbigo. Um dia, a família viva do poeta morto viu José refestelando-se na areia da praia com o tal verso bem à vista, logo acima da sunga amarela. Horrorizada com a Cinti, a família o processou. Era um inequívoco oferecimento da obra ao conhecimento público e num local de frequência coletiva. A família ganhou a causa e a tatuagem que hoje está emoldurada na grande sala de estar, logo acima do sofá vermelho. Olha só, então o José fez o quê? Fez uma tatuagem de um poema na barriga. Então, quando a gente pensa que o José estava ali com uma tatuagem abaixo do umbigo sobre um poema e que, de repente, ele está lá na praia e ele expõe os versos, a pessoa vê os versos, a família viva do poeta morto diz, não, você não pode mostrar um poema desse poeta assim para todo mundo na praia. A família ganhou a causa e ganhou a tatuagem que hoje está lá pendurada num quadro. É como se tivessem arrancado a pele aí do sujeito. E ela está lá tatuada, pregada nas grandes salas, acima do sofá vermelho. É só isso que a gente tem que estar aqui. O verso tatuado no corpo de José e reivindicado pelos herdeiros do poeta que não aceitam sua exposição pública. Nesse sentido, agora a gente vem para o comando. O texto tem como objetivo. Então, qual é a intenção do texto? O que o texto quer contando isso para a gente? Evidenciar a perda do caráter sagrado da poesia ao mencionar a localização da tatuagem? Bom, porque a tatuagem está abaixo do umbigo, ela perde o caráter sagrado? Nós não temos esse objetivo. A gente pode até chegar a essa discussão aqui porque, acima do sofá vermelho, pode ser que o poema esteja num local sagrado para a família. Mas não é esse o objetivo do texto. Letra B. Explicar que a poesia pertence à coletividade e não à família herdeira do poeta? Olha, ele não explicou isso. Ele simplesmente contou. Ele nem opinou sobre dizer que a família está errada, que deveria estar, sim, com a coletividade. Então, a letra B é absurda. Letra C. Abordar a questão dos limites dos direitos autorais? Sim. Por quê? Porque a intenção do texto é fazer a gente pensar, ué, mas ninguém pode mostrar um poema tatuado? Como é isso? Letra D. Chamar a atenção do leitor para as políticas de divulgação de obras literárias? Mas nós não sabemos quais são as políticas de divulgação a partir do que está aqui. Então, a letra D é absurda. Fazer uma reflexão sobre as diversas formas de circulação do texto poético? Não foi isso. Olha, a gente pode colocar um texto poético numa moldura, pode colocar na barriga. Não foi essa a intenção. Abordar a questão dos limites dos direitos autorais. Certo? Por quê? Porque a gente vê aqui que ele coloca assim, ó. A família ganhou a causa e a tatuagem que hoje está emoldurada na grande sala de estar da família. Então, a gente sabe que aí a gente diz assim, ué, mas ele pode arrancar a tatuagem da barriga dele? Como assim? Tá? Letra C é a nossa resposta, inclusive porque a gente checou as outras que são absurdas. É isso. A gente vai seguir a sequência. A gente precisa seguir essa sequência aqui. Tô esperando você porque a gente vai fazer mais questões.